Música Ministro de Justiça, Amandio de Sabinovides, Ateten, durante o mandato se estabelece tribunal e município roto. Ministro de Justiça, Amandio de Sabinovides, Ateten, durante o mandato se estabelece tribunal judicial primeira instância e município roto no Nebelagbes e Cleutan, Justiça para o Povo. Música Música Amandio Moussa esforçou o serviço a mútuo com o Parlamento e o Tribunal de Recursos, no mostro procuradoras da República, atuarrei mecanismo, o dia-dia sistema, serviço e a área de justiça. O serviço a mútuo com o Parlamento Nacional, atuarrei a reforma judiciária. A mútuo com o presidente da República, atuarrei a entidade de valor, atuarrei a comissão técnica de valor, atuarrei a jurídica, atuarrei a instalação do Tribunal Supremo. Processo nela urala, ia o termo de uenma e tabuca, atu serviço a mútuo com o Parlamento, tribunais, li-di-do Tribunal de Recursos, com as procuras da República, atuarrei mecanismo, atuarrei mecanismo, atuarrei mecanismo, atuarrei mecanismo. A mensagem será que há reformas pela justiça e também alcançam cinco anos de governação e ao mesmo tempo, cem dias, o Ministério da Justiça, se o esforço toma, o serviço é muito que procura a Jornada da República, o Tribunal de Recursos, o Parlamento Nacional, o mecanismo será, o processo será que ele conclui o serviço será. Da Dauné, Governo foi estabelecido ao Tribunal Judicial Primeira Instância e ao município de Ili, Baucau, Covalima, Noé Cusé. Emerenciana Martins, Tito Silva, Gemen.